Salve, salve, nação coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui! Aqui é o Calão do Ferrão, aqui é sempre muito melhor! Para aqueles que não me conhecem, muito prazer! Eu sou o Vladimir Lenini e eu estou feliz da vida, porque eu fico aqui, ó, entre os troféus e medalhas da história contada pelo nosso ferroviário. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de Ferrão. Não deixa de acompanhar até o final, que está bem bacana. Eu estou super feliz! Vou te falar porquê. Vem comigo! É, meus amigos! Chegando aqui com muita coisa para contar do nosso ferroviário. Eu vou começar logo com a grande notícia para nós, que fazemos o canal do Ferrão. Nós amanhecemos esse dia 4 de maio, exatamente, com 12 mil e 3 inscritos no canal do Ferrão do YouTube. Então, estou muito feliz! Lá no Instagram, chegando perto dos 10 mil. E agora essa festa dos 12 mil aqui no YouTube. Então, estamos todos de parabéns, né? Porque nós que fazemos o canal do Ferrão. E muito obrigado a você, que realmente nos dá essa audiência qualificada aqui no canal do Ferrão. Então, é isso aí. Bom, ferroviário. O ferroviário está treinando. Inclusive, a gente está aqui na sala de troféus. E aqui ao lado, na sala de musculação, o ferroviário está fazendo um treinamento intensivo. Paulinho Cobayacho, cobrando muito dos caras. Pediu até para a gente não se aproximar. Porque lá é couro. Nós temos uma semana cheia. O ferroviário treinará, né? Desde a segunda-feira, quando ele se reapresentou, até o sábado, quando será o treino dia pronto. Quando viajarão até a cidade de João Pessoa. E lógico, né? O ferroviário vai enfrentar a equipe do Botafogo, tentando buscar a terceira vitória consecutiva. Ou, pelo menos, trazer um pontinho para a nossa capital. O ferroviário vai viajar de esfalcado, né? O Matheus Silva e o Gabriel Martins, ambos, estavam pendurados nesse último jogo lá do presidente Vargas contra a equipe do Londrina. E ambos foram premiados com cartões amarelos. E não estarão na comitiva que irá até a cidade de João Pessoa. Não há de ser nada. Os caras serão bem substituídos. E aí, Paulinho Cobayacho cobra exatamente mais algumas contratações para dar uma recheada nesse elenco. E é exatamente aí que nós, na live das segundas, estouramos a bomba. Temos aí um volante chegando. Ele que teve sua passagem pelo Esporte Clube do Recife e virá para fortalecer aqui o nosso ferroviário. E aí, a gente sabe também que mais um zagueiro está vindo para se juntar ao Naldo, que foi contratado e ainda não estreou. E também um atacante para substituir ali a saída do Edson. Enfim, é o ferroviário tentando se qualificar porque nós tivemos uma rodada aí fechada onde a gente viu a briga grande ali em cima entre Atlético, Botafogo, Volta Redonda. Aquela turma que já está ali com 15 ou mais pontos. E nós, que estamos hoje com 7 pontos, precisamos realmente trazer pontos dessa viagem lá a João Pessoa. Até porque, depois dessa viagem, nós iremos jogar fora novamente contra a equipe do Atlético no interior de Minas Gerais. Então, não tem facilidade e o ferroviário vai precisar da sua força. Nós temos hoje duas caravanas saindo da cidade de Fortaleza rumo a João Pessoa. Tem a caravana do Coral, junto com o Robério, com o Wesley. E tem também a caravana do Elmar Parente. Vocês podem escolher tanto uma quanto outra que os caras vão fazer saídas em extremos da nossa cidade. Tem uma saída de Mensejana e o outro a saída lá do Antônio Bezerra e da Bezerra de Menezes. Procurem o Elmar, procurem o Coral e vocês vão ter realmente a condição de irem até a cidade de João Pessoa acompanhar esse jogão de bola do ferroviário contra o Botafogo. E nós, do Canal do Ferrão, estamos preparando uma grande live lá no Instagram, na sexta-feira. Traremos o nosso amigo lá que faz a página Belo Amor. Ele que comanda o canal Belo Amor da equipe do Botafogo será o convidado do Canal do Ferrão na live do Instagram na sexta-feira. Vamos fazer uma grande festa mostrando um pouco da força do Botafogo para que você possa acompanhar e eles lá, é óbvio, acompanharão um pouquinho do ferroviário. Vai ser uma grande festa e nós estaremos juntos a partir das 19h no Instagram do Canal do Ferrão na sexta-feira com o meu amigo lá do Belo Amor e também com muito sorteio para você comemorando os 12 mil inscritos no Canal do Ferrão do YouTube. Então, meus amigos, treino, treino, treino. Nada mais acrescentar, só agradecer sua audiência, sua paciência. Beijo no coração de vocês todos. Saudações corais. Valeu, valeu.